Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, vamos já para o nosso último bloco Vai ser rápido os momentos, tá gente? Isso eu prometo, vai ser bem rápido, vamos lá Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis no esporte a motor Momentos clássicos, eu tive essa ideia de falar Até porque na semana passada era para a gente ter as 500 milhas de Indianápolis E essa semana foi relembrada muitas das principais corridas, né? Sempre Então muita coisa pingou E uma das polêmicas das corridas virtuais foi justamente numa prova em Indianápolis Principalmente pelo que o seu Simão Paginou aprontou Dando uma de mal perdedor, jogando o carro de propósito em cima do Lando Norris E no final de corrida aquela presepada do Ferruti, do Oliver Esquiel, do Patricio Ward Que no fim que a corrida foi o Scott McLaughlin Aí eu decidi a gente trocar só uma palinha, pegar mais ou menos a opinião do Eric e do Carlos Sobre os piores vexames e as corridas mais memoráveis Para eles citarem uma só, de forma rápida e por quê? Até porque a gente não tem muito tempo Então, Carlos Martins, eu vou começar por você Com o principal vexame Nas 500 milhas de Indianápolis Qual que você acha? Olha, dá para colocar dois, né O principal, o retumbante, a Penske Ford em 95 Depois do domínio absoluto em 93 barra 4 Sim Ainda com o ápice, com aquele monstro que a Mercedes criou O 505 E a não classificação do Bobby Rahal também Se não me engano, o Bobby Rahal Não se classificou para as 500 de 92 E isso porque ele foi campeão em 91 93 ele não foi 93? Foi 93 Ou foi 92? Boa pergunta agora Porque eu sei que em 94 ele pegou o chassi da Penske e classificou o carro Isso, e aí em retribuição ele emprestou o chassi para a Penske e acabou não dando certo É, e que você que é dos compêndios aí Que é a nossa biblioteca rápida e rasteira Internet meditinha, mas dá para tirar Não, mas dá para tirar aqui, vamos lá O Bobby Rahal não classificou em 93 93 E ele que vinha descendendo o título da temporada anterior O título da temporada anterior É, 92, é isso mesmo, ele foi campeão em 92 Isso E defendendo o título não classificou para 2593 Exatamente, em 94 ele até chegou em terceiro, mas com o carro da Penske Que o carro da Lola não entrou Não vingou Não vingou É, para você Eric Além desses dois que o Carlos já citou Você tem mais dois Quer dizer, o Grande Prêmio fez uma matéria Duas matérias, né, dos vexames e das grandes corridas Tem 10 na lista Pois é Cara, a Penske 90 A Penske não classificando acho que nem conta Mas Aquilo ali foi meio tenso Mas eu vou tentar puxar pelo lado mais cômico da coisa Os caras mencionaram também O Sato batendo na última volta Mas assim, disputa de corrida Não tem nem como dizer com o vexame Mas tipo, o negócio mais bizarro Mais que vexame mesmo 1992 Nossa Sim, essa foi a ideia Tipo assim, se vocês... Tipo assim, eu acho que é o segundo momento mais vexaminoso da história do esporte motor Só perde pra Alan Prost Rodando na volta de implementação em Imola Como a Ferrari Justo em Imola Exatamente Podia rodar em qualquer lugar Rodou em Imola Mas assim... A diferença é que o Prost não é o Roberto Guerreiro, né? Exatamente O Prost não é o Roberto Guerreiro Não estava chovendo E o Roberto Guerreiro tinha feito a folha Sim Ele me consegue a presa de ser Poli Poli e barra recorde da pista, né? Estão vendo na época, né? Mas assim... É... Isso era um Lola Buick, na verdade, da King Que conseguiu a poli Ah, tô legal Vou largar na poli É, rodei Parabéns Conseguiu rodar sozinho na reta, gente Vou rodar não Ele bateu, né? Foi só rodar o vexame Foi bater No fim da 2 pra... No fim da 2 pra reta oposta Sim Daqui a pouco... Tá lá que tem a missão Daqui a pouco você aparece o carro Dei parado lá Cara, eu vou colocar como duas Eu vou colocar as minhas duas A seguinte Primeiro o... Em 72 O... Pace Car Uma insanidade da Indy Quase terminou em tragédia Sabem dessa? Uhum Do... 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 Dono da concessionária lá Não, eu quero andar no Pace Car Ah, tá Passou por cima de 29 jornalistas E fotógrafos Que estavam lá no... Na arquibancada Ah, a... A diretoria da Indy Que nem... Além de confirmar isso Ainda botou o presidente da categoria no... No carro Ele quebrou o pé Ô, ô, ô Rodrigo Eu até vendo aqui Revendo aqui o vídeo Do... Do... Do Roberto Guerreiro Ele rodando na reta Sim, foi na reta Nada Sim, foi muito oposta Isso é clássico Caraca Ih, claro, né Lógico Não, não vou citar esse como um vexame Vocês vão entender por quê O J.P.R.? É Por quê? Me aguarda daqui a pouco É... Eu vou citar como outro vexame Uma que não aparece nessa lista Mas eu achei um baita de um vexame Porque ele tinha tudo pra vencer Scott Goodyear Em 95 Ele aparece na outra lista, né Pô, será que o cara não viu? Eu vou colocar do Scott O Scott foi meio que... Aquela corrida foi muito louca Não, foi uma corrida louca Mas, pô O cara não tá vendo... O cara... O cara... O Scott Goodyear ali Eu considero como um injustiçado Não, eu acho que foi burrado mesmo O cara não tá vendo o PSK O cara me passa pelo PSK Como se estivesse passando a Minardi Ah, cara, não Mas ali foi meio... Aquela corrida tem... Tem as suas nuances Que tem umas coisas meio incompreendidas Mas olha só Ali foi meio cabacinho Se não tava lá o carinha Lá na gaolinha Chacoalhando a bandeirinha verde Se ele não tava chacoalhando a bandeirinha verde Mas não tem por que você passar por cima do PSK Ali foi cabacinho Não, mas é regra desde 1900 E Guarana com rolha Que você não pode passar o PSK na pista Em qualquer categoria é isso A menos que ele indique pra isso Não, lógico Mas se ele tá liderando o pelotão Vai dar a bandeira verde Ele tem que entrar no box E aí você senta a bota Não, não, não Mesmo assim Mesmo assim, Rodrigo É... 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 Ele só pode... É... Ele só pode dar a bandeira... O... O cara só dá a bandeira verde Quando... Quando o PSK passa pela linha Dentro do box Entendeu? Sim Tinha como Ali foi... Ali foi... Foi um... Aquele foi uma parte dos caras total Não, e pior de tudo É que ele depois não foi Pros box E acabou sendo desclassificado Ai, ai Bom Se eu falei que não ia pôr o JR Na lista dos vexames Eu ia colocar ele Nas grandes corridas Certo? Eu poderia... Referente ao JR Eu poderia ser meio maldoso Que novidade nós temos Queridos ouvintes Colocando o Emerson Pit Pau de no JR Também Batendo sozinho Voltando Poucas voltas E noventa e quatro Seis E... É, pô Eu não sabia se era sete ou seis Por isso que eu falei poucas E a vitória caindo no colo De Aloncer Jr Deve Cara A prova tava No colo Emerson Pit Pau Já tava sonhando Com mais um suco de laranja Pra colocar E pra ser um dos poucos A ser em bi Fazer um back to back Nas quentas milhas Que ele seria Vencedor Noventa e três e quatro Cara, entrava aquela lista Da história A história Sendo escrita E a gente não se Tocou Foi a última corrida dele Índia Nápoles É, porque noventa e cinco Não classificou Noventa e seis Já não tinha mais E noventa e seis Foi o último ano dele Né Grandes momentos Gente, por favor Vamos ser breves Porque já estouramos o tempo Novidade, né Cara Começa, Eric Grandes momentos Velho Eu coloco o 2011 Uma corrida Imprevisível Onde os Os bonzão Ficaram tudo pra trás Com estratégia errada Onde a Danica Patrick Quase ganhou Onde o Bertrand Baguetti Quase ganhou Onde o J.R. E o Debrande Tava pra vencer Ele e o Sporter Detalhe Ele tava pra vencer Num carro Pra campeona National Guard No Memorial Day No Memorial Day Ele e o Sporter Fazem uma presepada Ele calcula mal A ultrapassagem No Charlie Kimball Que também vinha Lerdo pra burro Bate E o Dan Weldon Que era Que era da Panther E foi demitido Pra dar lugar Ao Hildebrande Ganha Com Sessenta Met Sessenta não digo Vai Uns trezentos metros Por aí Ele liderou Trezentos metros Os trezentos metros Finais da prova Apenas isso E reitero E reitero De novo Eric Von Draxler Que só eu E o narrador Da SPN Espanhola Vimos o Eldon passar Não E quando eu vi Não Quando eu vi Ele batendo Olhando assim Ele não fez Eu vi o Rodrigo falando Ele bateu O Hildebrande Peraí Como? Tinha um atraso Daquela emissão Aí quando eu fui Quando ele arregaço O Eric falou Que entrou em choque A gente narrou Essa corrida Pela Rádio Do Esporte Esse jumento Não fez isso Esse jumento Não fez isso Esse jumento Não fez isso Pelo amor de Deus Melhor momento Cara Na boa Oitenta e cinco Oitenta e cinco Hum boa O Dennis Sullivan Né Que me consegue A proeza De rodar E cair pra Lá pra trás Nem tanto Nem tanto Foi o carro Pra terceiro Não Mas assim Com doze voltas Faltou doze voltas Pra acabar a corrida Né É Aí aquela coisa Né Já era Até recuperar O time O momento Né Do carro Demora um cadinho Só que aí Tem um Aí Vamos pra Tinha um Andretti na frente Tinha um Andretti na frente E você sabe Que todas as pessoas Que tem o Que tem esse sobrenome Quando resolve Quando resolve Passear pelas faixinhas De tijolo Bate um azar No nível Botafogo De todos Só um Conseguiu Né Não Você não tá entendido De todas as tentativas Acho que foram Mais de setenta Ou oitenta Só uma vitória Né Aí o O O O O O O Dennis Sullivan Né Rodou Atrás Tentando passar O O O O O Rodou Né Rodou Atrás do Mário E aí É E aí Acontece Perdeu o carro Ficou lá Foi buscar de volta Passou e tchau E venceu a corrida Carlos Opa Eu vou colocar 2009 2009 Não tem como Não ser Eu ia falar De 2009 2009 Ela tem um lugar Garantido No nosso coração Verde e amarelo Ah o H3 Mas a prova Teve longe De ser boa Não Eu falo Eu falo Por causa Da Da Epicidade No caso Ele Sim Vale pelo Momento Vale pelo Momento A corrida Foi uma bosta É A corrida Não teve Não teve Lá Aquele Nível De emoção Mas a emoção Principal Foi De Algo De filme De um Cara Quase preso Pela justiça Americana Por Por Fraude No imposto A Tomando leite No victory lane Genial Realmente Conclusão 2013 Além da vitória Do Além da vitória Do 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 Narigudo Ainda temos Até hoje O recorde De mudanças De liderança Que foram 68 68 mudanças De líder Na prova E Aí o Tony Vencendo com Leitinho brasileiro Né É Sensacional Mas pra mim A Roconcourt É 92 Por tudo O que Envolveu Também O Scott Goodyear Na prova Não só A vitória Do Alvance O Junior Mas o Scott Goodyear Que o que Tinha Acontecido Ele Eu não Lembro agora A equipe Dele Era Bettenhausen Né Acho que Era Bettenhausen Deixa eu Ver Isso Era Bettenhausen Não Tava Andando Nada O Carro Ele Deu Uma Porrada E Pegou O Chassi Novo Né Ah Só que Aquela Não Vou Andar Com Chassi Novo Só que Aquela Quem Classifica É o Não Antes Disso Ele Deu Uma Porrada O Carro Pegou O Antigo Só que Aí Chegaram E deram O Carro Antigo Pro Mike Groff E o Novo Para o Scott Goodyear O que Aconteceu No Qualifying No Bump Day O Groff Es Classificou Com Carro Velho E o Goodyear Ficou Fora Meu O Tony Beter Halsen Não Teve O Que Fazer Mike Groff Prazer Muito Bacana Tchau Quem Vai Correr É o Scott Goodyear Botou Scott Goodyear No Carro Automaticamente Ele Largaria Em Último Largou Em Último E Não Ganhou A Corrida É E Não Ganhou A Corrida Por Causa De 100 metros Não Até Menos Se Tivesse Mais 30 Metros De Pissa Ele Ganhava Só Pra Constar O Mike Groff Classificou Em 26º Sim Aí O Scott Goodyear Como Substitui O Piloto Ele Vai Pro Fim Do Grid Por Isso Que Ele Largou Em Último 33º E Ele Seria O Primeiro Piloto Na História Da Indy A Largar Em Último E Ganhar A Corrida E Foi na mesma Corrida Do Roberto Guerreiro Rodando Na Volta De Apresentação E Adivinha Quem Era Líder E Deu Azar É É O Carmo Da Família Vamos Para as Notas Povo Bora Então Vamos Lá Hora Das Notas É Não Censurar As Nossas Vinhetas Então A gente Pode Usar As Vinhetas Antigas Começando Com A Nota Zero O Pior Do Fim De Semana É Hora Da Nota Zero É Hora Da Nota Zero Ô Eric Fala Tu É É É Meio maldade Que eu vou Falar isso Tá Mas Pra quem Vai o Troféu Bunker Dessa Semana Aos Que não Pescaram Bunker Porque O Donald Trump Teve Ficar Escondido Num Bunker Pra Se Esconder Dos Protestos Tá É Sabe Que Também Tem Que Ficar No Deixa Quieto Cara É O Pior Que Eu Não Não Dá Eu Não Consigo Apontar Um Eu Realmente Não Consigo Apontar Um Zero Porque Recente Porque Teve Não A gente Tem Um mês Todo Pra Falar A gente Tem A pandemia Toda Pra Pra Relembrar Pra Pra mim O Daniel Abdi E o Simão Pagenou Os Dois E o meu microfone É Não Mas O Abdi Pelo Amor De Deus Cara O Cara O Pessoal Tem Todo Direito De Falar Ah Porque É 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 Tem Mais Dois Também Aqui Pra Dar Zero Então Meu Filho O Cara fez Besteira Zero Pra Babá Wallace Wallace Caiu Larson Esses Eu coloquei Como O Escroto É Zero Porque Eles Falaram O Que Não Deviam Zero Pro Babá Wallace Só Uma Corrida Um monte De Gente Vai Ficar Triste Com Isso Pois É Perdeu O Patro E Pro Wallace Ainda Foi Só Patrocínio Só Já Pro Larson É O Larson Acabou A carreira Dele Praticamente É Agora Vai sobrar Pra eles Leite Models Da vida Aquelas Geladeiras Com motor De Mil Trocentos Cavalos Com O Aeropólio Maior Que O Ford K Da vida Com Quase Cinco Metas Aeropólio É Terrível Ah Sabe Quem Que eu Vou Pôr Pra JR Logan E O Elliot Em Bristol Patéticos Os dois BK Agradece BK Agradece Claro Não precisou Nem ser Brett Sulinho Dessa vez Não Nessa Deu tudo certo Deixa Vamos pro 10 Então Alguém tem mais um 0 Pra passar Então vamos lá Hora da nota 10 Erick Vamos lá Troféu profissionais Da linha de frente Vai pra quem Troféu profissionais Da linha de frente Barra Troféu Troféu Superlive Cara Eu ia dar o 10 Pra Superlive Eu já tô esperando a segunda Foi sensacional Foi incrível Cara Sensacional Pessoal Aliás Posso fazer Deixa eu fazer um comentário Aqui Eu esperei pra fazer Esse comentário Ao vivo Pessoal Eu particularmente Como Editor-chefe Do programa Eu tô Extremamente orgulhoso Da equipe Que eu tenho Porque Os 4 foram Pra live Vários outros Programas Aconteceu de um Não poder ir Ou só um Representou Aquela coisa toda E a gente Teve os Os 4 No No programa Eu acho legal Pra caramba Cara E aquela Todo mundo Que participou Até a hora Até a hora Da A hora Das meninas Que foi a 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 Renata A Débora A Bárbara A Érica E a Sibeli Cara É Isso É até É até Importante Eu mencionar Isso agora Porque Quando você Tem É A gente Vê Meninas Participando Do 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 De um De um De um Mundo Teoricamente Dominado Por homens É E elas Mandando Bem Em chegar E falar Sobre o assunto Cara É É Coisa Que Eu Sempre Vou Bater Nessa Teca Quantas vezes É Necessário É Tem Mulher Que Vê Esporte Motor Não é Porque o Cara É Boa Pinta Não é Porque o Cara É Bonitinho Não Ela Tem Mulher Que Vê Esporte Motor Porque Ela Gosta Daquilo Porque Ela Gosta De Ver Os Carros Correndo Ela Gosta Do Cheiro De Pneu Frito Que Pneu Frito No Final Da Reta Ela Gosta Disso E Ela Também Sabe Por Que Saia Aquele Cheiro De Pneu Frito Principalmente Quando Eu Veio O Zé Bostola Fazendo A curva Errada Ela Fica O Cara Errou Fez Merda Ali Exatamente E Elas Sabem Disso Então Cada Vez Mais Eu Deixo Aqui Sempre Vou Falar Isso A Gente Quando A gente Vê Uma Mulher Entrando No Nosso Universo De Esporte Motor A Gente Deem Corda Apoiem Não Fiquem Não Julguem Não Fiquem Falando Besteirinha Certo Deixem As mulheres Curtire Elas Gostam Disso Elas Não Gostam De Macho Babaca Falando Gracinha Para Ela Não Respeito As Minas Eu Sempre Vou Falar Isso No Programa Sempre Carlos Oba Vamos Lá É Eu Assim No Esporte Motor Luiz Hamilton Ia Ser Meu 10 Também Não Ótimo Mais que Merecido Pelo Que ele Aprontou Positivamente Nesse Fim De Semana Sim Ele se Posicionar E Ele Bater No Peito Funciona Ninguém Da Minha Indústria Resolveu Falar É Por Causa Que É Um Esporte Predominantemente Branco Para Você Que Esteve Em Marte Num Bunker Ou Coisa Do Gênero Na Semana Passada A Polícia Americana Cometeu Uma Atitude Atrosme Matando No Caso Por Poculência Uma Pessoa Chamada George Floyd Um Negro No Caso Em Mineápolis Onde Se Você Ligar A TV Ou Putar Na Internet Tem Protesto Nos Estados Unidos Todos E Fora Do Esporte Motor Eu Colocaria Dois Americanos Também Do Esporte De Alto Nível Que Estão Ativos Na Causa Um Lebron James Não Precisava Com Toda A Grana Que Ele Deve Ganhar Hoje Como Super Aço Do NBA Mas Mostrando Posição E Outro Ainda Colin Kaepernick Que Hoje Já Foi Ele Já Foi Quarterback Do San Francisco Fortin Niners Quando Teve Na Época Em 2016 Barra 7 Ele Se Ajoelhando No Wino Americano Ele Foi Desligado Da NFL Com A Grana Que Ele Tem Ele Ele Criou Um Fundo Onde Todos Que Forem Presos Por Causa Dos Protestos Ele Falou Que Arruma Dinheiro Para Advogado Precisava Tem Um monte De E Ele Que É Um Jogador Zasso Sem Cargo Sem Nenhum Time Para Disputar Porque NFL Não Deixa Enquanto Isso Giselo Com 85 Anos Ainda Arrumando O Lugar Para Jogar O Giselo É Boa Meu Dez Também Vai Para As Corridas Virtuais Foi Bacana Para Caramba Para Quem Correu Com Propósito De Respeitar O Mundo Dos Esports Sempre Muito Bacana E Também Claro Para O Da Mármula Aí Né Ah Esses Aí Meu Sensacional Sabe Para Quem Merece Um Dez Que Correu Bem E Que Não Era Para Ter Nada A ver Com Esporte A Motor De 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 Sim Correio Correio Com Agüero Correio E O De Todos Assim Que Eu Ouvi O Correio O Cantor Do Despacito Correio Também É Sensacional Genial Vambora Povo Bora O Primeiro Tchau Pós Pandemia Ficamos Destreinado Mas A gente Se acostuma De volta Exatamente Povo Semana Que Vem Tem a Volta Da Indy Vamos Acompanhar A etapa Do Texas De Algum Jeito A gente Dá Um Jeito Existe Streaming Para Isso Exatamente Eric Aproveita Que Você Só Está Zoando Com E Tchau Para Você Seu Destaque Final Cara O Destaque Final É Que Não Tem Destaque Final E Vamos Ver Que Vai Ser Semana Que Vem Se Cuidem Curem De quem Vocês Amam E Fiquem Em Casa Chega Carlos Destaque Final Também E Até Semana Que Vem Até Semana Que Vem Rodrigo Até Semana Que Eric Obrigado A Todos Que Nos Ouvem Repetindo As Palavras Do Eric Cuide De Quem De Quem Merece Se Possível Ao Máximo Fique Em Casa E Saindo Gente Máscara Álcool Gel Não É De Má Cuide Isso Vai Ser O Novo Normal Máscara Máscara Fica Ruim Quando É O Novo Normal É Para Proteger Você Para Me Proteger E Assim Vai Ser O Mundo Tá Certo Forte Abraço Abraço Carlos Abraço Eric Abraço Você Querido Ouvinte Que Teve Com A gente Bandeirada De Volta Semanalmente Agora Grande Abraço Todos E Como eles Falaram Cuidem-se Bandeirada Pirata